Os candidatos se enfrentam hoje na última rodada dos nocautos. Estamos a um passo da etapa onde quem manda é o público. Ana Vitória é um duo formado pelas amigas Ana e Vitória. E elas conseguiram gravar o primeiro disco em 2015 com a ajuda do público numa campanha de arrecadação pela internet. No programa The Voice, quando existe um dueto, por assim dizer, um candidato está competindo com o outro ali no palco. Num dueto como o de vocês é diferente, né? Vocês estão ali uma para apoiar a outra no palco. Como é que funciona isso? Vocês se conhecem pelo olhar? Uma pede ajuda da outra e de repente acontece alguma coisa? É só o que tem, né? É só o que é. A gente ajuda o tempo inteiro. Já olha aqui pra Ana e ela já sabe tudo. Eu era muito tímida e a Via é toda pra frente, espalhafatosa. Daí eu ficava sempre muito mais segura porque ela estava do lado. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender O que ajuda mais? A apresentação do candidato ou os vídeos que rodam na internet depois que eles apresentam? Eu acho que é as duas coisas também, né? Porque quem acompanha o programa ao vivo e vê gosta muito. Mas depois que isso abrange muito, vai pra outras tantas pessoas. Exato, sim. E aí é muito interessante. É, quando a gente começou, os vídeos também viralizavam e tudo mais. Só que quando a gente foi pro palco, tem uma troca muito bizarra. E eu acho que é a mesma coisa quando tá na TV a pessoa cantando ao vivo. Dá pra cativar muito mais quem tá assistindo. Gente, eu recomendo a todo mundo conhecer mais de perto o trabalho das meninas super talentosas que eu sou fã. Fica agora com a última noite dos nocautos no The Voice. Mais vídeos e fotos da maior competição musical da televisão você encontra no nosso Instagram. Um beijo, gente. Tchau, tchau.